Assim é a noite em uma cidade tomada pelas águas. O barco vai nos levando a ruas transformadas em rios. Aqui nessa rua, no bairro de Dom Bosco, conhecida como Rua da Vala, a profundidade da água a gente percebe que está ainda maior. Nesse cenário escuro, personagens solitários vão aparecendo. Para os poucos moradores que permanecem, a situação é a mesma. Falta energia elétrica, água potável, acesso a alimentos, remédios. É preciso muita coragem para não sair de casa. Em alguns sobrados, pessoas se reúnem. Muitas delas mal se conhecem. Elas se ajudam, resistem como podem. Como é que está a situação para vocês aí? Tem água, tem gás, tem comida. Nesse instante, qual é a maior preocupação de vocês? A escuridão, acabou carga, bateria, telefone, celular, são sem comunicação. E aqui tem criança de 3 anos, até a pessoa de 73 anos. Dezenas de sobrados vão aparecendo e a cena vai se repetindo. Famílias isoladas no andar de cima. Quando o dia amanhece, o nível das águas baixa. A esperança cresce. Nas ruas alagadas, o trânsito continua sendo o de pequenas embarcações. Moradores e equipes de resgate só conseguem circular em botes. Assim, vão fazendo salvamentos. Vão distribuindo como podem os remédios e a comida. Essa outra família já está a salvo. Veio no barco da marinha. Lá para dentro está complicado, a água está quase no pescoço. Estamos agora no começo da tarde. Vamos sobrevoar a maior parte das 47 cidades catarinenses atingidas pelas enchentes. O vale do Itajaí é a região mais afetada. É possível perceber que o nível da água baixou. Mas a situação ainda é crítica, grave. Estamos sobrevoando a cidade de Navegantes. Você vê nesta imagem o quanto isolada fica uma casa como essa. Uma região também profundamente cacicada pelas enchentes. Uma grande extensão alagada. Estamos agora sobrevoando a região da cidade de Gaspar. Aí embaixo você vê uma fazenda, onde se cria cavalos. Veja a situação. Boa parte das mortes por soterramento ocorreram aqui nesse município. Exatamente nesse ponto onde nós estamos sobrevoando. Veja só. O deslizamento de terra que matou várias pessoas. Uma situação caótica aqui em Gaspar, no Vale do Itajaí. Esse é o pior foco da tragédia aqui em Santa Catarina, o soterramento. Nós estamos em um local onde a preocupação ainda é muito grande. porque pode haver um novo deslizamento, a estrutura pode ceder. Aqui havia duas casas, elas cederam, elas foram atingidas pelo deslizamento de terra. E sete pessoas morreram. Você conhecia as pessoas que morreram aqui nessa casa? É, tinha uma casa em frente aqui, que é a minha casa, no caso, né? E só ali na minha casa estavam alojadas sete pessoas, né? Foi tudo muito rápido, não deu para escapar? Se eu fechar o olho e imaginar a cena, foram três segundos. E a noite termina com uma boa notícia para a cidade de Itajaí, uma das mais atingidas pelas enchentes. Boa parte da cidade recuperou a energia elétrica. Uma vitória parcial em uma crise que ainda promete ser muito longa. Itajaí, Santa Catarina, Roberto Cabrini, para o Fala Brasil.